Seja bem-vindo aqui ao canal Joga Simples porque hoje vamos iniciar uma nova série. Vocês sabem o que é o Cartola? Cartola é uma aplicação no Brasil para a Liga de Futebol, o Brasileirão e nós todos os fins de semana ou nas vésperas dos jogos nós colocamos o melhor 11 que irá pontuar mais. Ou seja, em cada jornada nós vamos escolher o melhor 11 do Brasileirão e o objetivo é pontuar e termos dinheiro para construir as nossas equipas. Esta nova série vai ser dedicada ao futebol português Liga-Nós e é relacionado com o portal de notícias de esporto nacional e internacional o mais futebol. Por isso, a minha cama vai estar no canto inferior esquerdo e espero não atrapalhar esta nova série. Se incomodar a câmera deste lado, no próximo episódio vou tentar alterar a disposição da câmera. Por isso, se no Brasil temos o Cartola, em Portugal vamos ter a Liga Mais Futebol. É muito simples, vocês acedem a maisfutebol.iol.pt e aqui em cima tem a Liga MF, a Liga Mais Futebol. O objetivo é, em cada jornada da Liga-Nós, nós escolhermos o nosso clube, o nosso plantel, a nossa equipa para mitar, é um termo brasileiro, para nós conseguirmos pontuar e depois haver desafios entre amigos. Porquê? Porque aqui o Joga Simples já criou a Liga Joga Simples. É uma Liga privada, mas eu depois vou explicar o processo. Portanto, Mais Futebol, em cima Liga MF, ao entrarem vão para a página principal da Liga e depois tem notícias relacionadas com a Liga Mais Futebol para o nosso campeonato Liga Nós. Depois, o acesso, se ainda não descreveste, clicas neste link e vai-te aparecer este cenário da Real Fevre, ou seja, é a empresa Fantasy League que está a trabalhar em conjunto com o site Mais Futebol. Atenção que aqui temos a Liga Mais Futebol, a Fantasy Portuguesa, temos o Brasileirão Fantasy League e temos Liberta Fantasy League. Atenção que o Joga Simples vai jogar Liga Mais Futebol, Liga Fantasy Portuguesa. Para registar, vocês ou preenchem os campos ou então fazem o autenticar com o Facebook ou o Google. Eu já tenho a minha autentificação através do Facebook. Vamos entrar. Aparece aqui o Joga Simples Futebol Clube. Eu já criei o meu clube aqui na Liga Mais Futebol e neste momento estão 8.134 pessoas já inscritas. Temos 8.134 clubes já criados. Ou seja, vamos entrar no que diz respeito à aplicação do Mais Futebol. É um bocado confuso à primeira vista, mas depois a navegação acaba por ser fácil, depois com uma certa habituação. Este é o painel geral da Liga Mais Futebol. Eu já escolhi o meu plantel. Temos aqui as regras. É muito importante ler as regras. Do lado esquerdo vocês têm o menu, o Home, que é a página principal. A vossa equipa, transferências, as ligas, notícias, prémios, regras e notificações. Vou já passar a pente fino estes menus para vocês terem esse conhecimento, mas as regras são muito importantes. Quem está habituado a jogar a cartola, nós escolhamos o melhor 11 e depois um técnico. Aqui não. Aqui nós temos que escolher 15 jogadores e vão ser divididos com 2 guarda-redes, 5 defesas, 5 médios e 3 avançados. Ou seja, temos que escolher 15 jogadores antes de iniciar a Liga Nós e vamos ter um orçamento de 100 milhões. Não é fácil, não é fácil nós conseguirmos com 100 milhões escolhermos 15 jogadores que nos dê qualidade e pontuação mediante as jornadas. Ou seja, jogadores de cada clube só podemos ter um máximo de 3. Muita atenção a este pormenor. E depois temos as seguintes táticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 táticas que vocês poderão escolher. Muito importante é que este sistema tem substituições manuais ou substituições automáticas. Quem não poderá estar presente quando os jogos estão a decorrer, é muito importante conseguir colocar substituições automáticas. Jogadores que não são escalados, eu estou com este termo mais brasileiro, jogadores que não são convocados para o 11 inicial, que tiver a opção de substituição automática e ele automaticamente vai buscar um jogador que nós não selecionamos e que estará no banco. Eu pessoalmente não vou estar atento à liga enquanto os jogos estão a decorrer, porque eu vou analisar os jogos, então vou certamente colocar a substituição automática. É muito importante que vocês leiam as regras para depois não acontecer, quando a jornada começa, os jogadores estão mal colocados, muita atenção às regras. Aqui fala nas substituições automáticas e nas substituições manuais. Leiam muito bem e vejam as diferenças. Atenção que para cada jornada temos que escolher um capitão e um vice-capitão no teu 11. É muito importante porque depois a pontuação será diferente. Na classificação vai ser ordenada de acordo com os pontos amelhados por cada equipa, jornada após jornada. Tem aqui os tópicos, primeiro mais golos marcados, segundo menos golos sofridos por guarda-redes, defesas e médios. Atenção que vocês ao colocarem um defesa e se a equipa desse defesa sofrer um golo, vocês vão sofrer na pontuação. Tem aqui o sistema de pontuação, vocês podem ver o clean sheet, são golos não sofridos, ou seja, se o vosso guarda-redes não sofrer golo, eu acho que isto são os pontos, tem 4 pontos para um guarda-redes que não sofra golos. Os defesas, os médios, os avançados não têm qualquer tipo de pontuação se a equipa sofrer golo. Ou seja, jogar de 0 aos 59 minutos ou aquele jogador que entra e faz meia hora de jogo. Ou seja, isto é muito importante, este sistema de pontuação, para vocês perceberem a mecânica da Liga mais futebol. Depois aqui o resumo, as assistências também, o último passe vai ter mais pontuação, o clean sheet é jogo sem se fregou-los, mediante os jogadores que vocês colocam no 11 e depois as transferências. Isto também é muito importante, antes de começar a primeira jornada da Liga NOS, as transferências são livres. Vocês podem estar sempre a trocar jogadores, mediante o vosso orçamento de 100 milhões. E depois é assim, após a primeira jornada, terá direito a duas transferências livres em cada nova ronda. Depois de cada jornada, vamos ter só duas transferências livres. Podemos trocar à vontade, consoante, o orçamento que temos no nosso plantel. Aquilo que me deu a entender é que os jogadores também vão ser valorizados. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. O Jonas vale 10 milhões. Pode fazer um excelente jogo e depois dessa jornada vale 10 milhões, vírgula 200 mil euros. Se quisermos vender o Jonas, vamos ter mais dinheiro porque ele valorizou 200 mil euros. Muita atenção nesse pormenor à valorização dos jogadores da nossa equipa. E depois vou-vos já explicar como é o sistema, como é que vocês podem escalar o vosso 11, definir o vosso 11 e as vossas substituições. Mas antes disso, vamos passar então aos menus. A equipa, vou já vos mostrar que a minha equipa na Liga Mais Futebol já está escolhida. O que acontece? Do lado direito tem o nome da vossa equipa, tem as ligas, as ligas públicas. Há duas criadas, que é a Liga Mais Futebol, que é a Liga Geral desta plataforma. Já conta com 8151 equipas. E há uma liga pública que é o Bolonenses. Alguém criou esta liga pública, Bolonenses, e depois temos as ligas privadas. Aqui é que eu quero ter os inscritos do canal Joga Simples, se juntem a esta liga privada. Vamos colocar todos os inscritos que queiram jogar a Liga Mais Futebol nesta Liga Joga Simples. E depois vamos ver quem é o melhor, aquele que vai ter melhores pontuações jornada após jornada. Vou já explicar como é que vocês vão entrar nesta liga mais para a frente. Temos aqui as transferências, o valor da minha equipa é 100 milhões, eu gastei até ao último cêntimo. E aqui tem o meu plantel já definido. Como é que eu faço as escolhas? Isto é muito fácil. Se na Liga Brasileira há muito equilíbrio, ou seja, há equipas que podem facilmente ganhar fora, o último pode ganhar ao quinto e por aí fora. Em Portugal não é bem assim, em Portugal não há tanto equilíbrio, e vocês sabem que o Porto Benfica e Sporting têm muito mais probabilidades de vencerem os seus jogos, tanto em casa como fora. Aí já temos bons indicadores que os três grandes, em casa ou fora, têm mais probabilidades de ganhar. E depois há um certo desequilíbrio, porque as equipas que estão na linha abaixo, o Braga, o Vitória, o Marítimo, praticamente vencem quase todos os jogos em casa. Esta é a minha teoria. Por isso é muito forte conseguir colocar jogadores na nossa equipa em jogos que essas equipas jogam em casa. Por exemplo, eu escolhi a minha equipa, e eu vou já dizer, tenho o Charles, que é o guarda-redes do Marítimo, depois, e aqui já está o meu banco de suplentes, mas o meu 11 é o Charles, o guarda-redes do Marítimo, depois, quatro defesas com o Filipe do Foco do Porto, Frederico Vernâncio do Setúbal, vou já explicar o porquê desta aposta de Frederico Vernâncio, Pedro Henrique do Vitória e Patrick Vieira, o lateral do Vitória de Setúbal. Depois, quatro médios, Pizzi, do Benfica, Brahim do Porto, Etebo do Feirense e Tyler Boyd do Tondela. E depois, aqui há um erro que eu ainda não troquei, o Tyler Boyd vai para o banco, e vou trocar com o Ruben Ribeiro. É que, nestas duas setinhas, faço já a troca para vocês perceberem. Ruben Ribeiro do Rio Ave, depois, dois avançados, Bas Doss do Sporting e Alexandre Guedes do Grupo Desportivo das Aves. Porquê? Vou já explicar. No banco de suplentes temos Cláudio Ramos, o guarda-redes do Tondela, Florhan, o lateral do Balenenses, Tyler Boyd, o jogador do Tondela e a Azalde, o avançado do Rio Ave. E porquê Frederico Venâncio? O porquê de Alexandre Guedes? O porquê de Etebo? Porque são jogadores de equipas que vão jogar em casa na primeira jornada. Reparem que o Setúbal vai receber o Moreirense. Aqui projeto que a vitória será do Setúbal, mas este conteúdo eu vou divulgar depois, antes da primeira jornada, nos dias antes, quase próximos da primeira jornada, que é aqui a 6 de Agosto. Lá está, Desportivo das Aves joga em casa com o Sporting, então algumas apostas para o grupo Desportivo das Aves, apesar que o Sporting tem tendência a vencer. Aqui, o Marítimo, guarda-redes com o Passos Ferreira, projeto que o Marítimo não vá a sofrer golos, portanto Charles pode pontuar muito o guarda-redes do Marítimo e depois o Vitória vai jogar em casa com o Chaves e também projeto a vitória para o Vitória, neste caso está aqui Guimarães, mas é o grande Vitória. Muita atenção ao Clean Sheet, que é os golos sofridos pela vossa equipa. Aqui o plantel é muito fácil, de um lado direito depois vocês vão ter a mecânica de ir buscar os jogadores e construir perante o orçamento que vocês têm. Isto é muito fácil, é muito... os menus são... Nunca se esqueçam que quando vocês tiverem a decisão tomada, é muito importante gravar a equipa. É muito importante fazer a gravação da equipa, porque senão não vai ficar certo, não vai ficar gravado e depois vocês podem ter grandes problemas. Aqui, nas transferências, vocês podem vender jogadores. Aqui está o valor do meu plantel. vocês vejam que o jogador mais caro é Bas Dost e depois criar aqui um equilíbrio. Só Bas Dost, 12.5. Depois temos Brahim, 10 milhões. Pizzi, 11 milhões. E depois vamos escalando ou colocando os jogadores com uma média entre 5 e 6 milhões. Etebu, aqui curiosamente, vale 7 milhões. Então cheguei a um total de 100 milhões que está furado, está cheio, está... Não consigo fazer mais nada. Se quisesse vender, era muito fácil. Vendi aqui um jogador e depois aqui ou fazia a pesquisa por nome ou então aqui na posição posso escolher se quer procurar só o guarda-redes. E aqui está Casilha, Júlio César, Patrício. Tiro os guarda-redes e coloco só avançados. E aqui vai aparecer Bas Dost, Jonas, Tiquinho Soares, Dúmbia e por aí fora. Limpar filtros. Ele faz a limpeza e depois aqui vocês fazem a gestão da vossa equipa. Transferências muito importantes e a equipa é a vossa equipa juntamente com os vossos jogadores. As ligas. Na liga temos as ligas públicas neste momento que é a Liga Mais Putebol e Bolognenses ao qual já falei. E temos aqui a Liga Joga Simples que no fim vou já falar sobre a Liga Joga Simples e como é que vocês podem entrar na Liga Joga Simples e depois no canal Joga Simples os vídeos que eu for fazer sobre a Liga Mais Putebol vou falar das equipas que estão dentro da Liga dos Jogos Simples. Aqui as notícias. É muito importante porque este setor já está aqui um post sobre regras e pontuações da Liga Mais Putebol e é importante ler. E depois é também muito importante sabermos até ao último dia, até ao último minuto que o mercado fecha é importante saber que jogadores é que têm mais tendência a estarem no 11 e o Mais Putebol vai nos ajudar com isso. Portanto, pode haver uma dúvida será que Tiquinho Soares vai jogar no Porto? Veio de uma lesão? Venham aqui às notícias porque o Mais Putebol vai ajudar certamente a dissipar as nossas dúvidas e para a escalação do 11. Os prémios. Isto é uma liga patrocinada pela Playstation por isso vamos ter prémios no que diz respeito à Liga Geral camisela oficial do teu clube favorito de primeiro lugar o segundo lugar tem um jogo até 70€ na Playstation Store e depois prémios por jornada e uma subscrição anual do serviço PS Plus porquê? Porque isto é patrocinado pela Playstation prémios mensais. Há uma Playstation 4 prémio mensal depois camisola oficial do clube jogos até 70€ e prémios finais eu nem sei prémios finais tem aqui Playstation 4 500GB VR tecnologia VR glasses mais subscrição anual camisola oficial e por aí fora vocês podem ver os prémios finais portanto temos prémios por jornada prémios mensais e prémios finais para a melhor equipa da Liga Pública Liga Pública do Mais Futebol que é esta Liga Fantasy Portuguesa lá está sponsored by Playstation depois as regras importante ler e as notificações é se vocês querem receber informação da Fantasy League da Liga Mais Futebol na web em apps aplicações para telemóveis ou por email vamos então agora falar um pouco sobre a Liga Mais Futebol a Liga Joga Simples e como é que vocês podem aderir à Liga para depois nós aqui estarmos em sintonia no canal Joga Simples eu não sei se vou dar prémios prémios por semana não posso dar posso pensar num prémio para o vencedor ou seja vai ser uma caminhada muito longa na nossa Liga Joga Simples e depois pensarei num prémio para a melhor equipa aquela que se juntar à Liga Joga Simples e depois vermos qual é a melhor equipa nesta Liga deixem-me cá ver Joga Simples vamos aqui à Liga eu estou a tentar ir buscar convidar acho que é aqui ok isto agora é muito importante Maltinha isto é muito importante e eu na descrição em baixo neste vídeo na descrição vou colocar o token o token é um código que vocês podem colar nesta plataforma da Liga Mais Futebol quando se juntarem à Liga Joga Simples metam este token e serão aceitos se não eu vou colocar um link vou colocar um link também na descrição que vocês ao aceder a esse link vão entrar na Liga Joga Simples das duas maneiras ou pelo token por este token aqui é DA4989.5 ou através do link são as duas formas de vocês poderem entrar na Liga Joga Simples é claro que também na descrição vou colocar esta informação para vocês se juntarem a mim mas também vou colocar no Facebook e no Twitter esta informação para ser mais fácil de vocês se juntarem a esta Liga Joga Simples que vai prometer quero ver quem são os inscritos percebem do futebol conseguem fazer boas previsões e quero ver quem são os inscritos que vão ter as melhores equipas ou a melhor equipa irá pontuar mais jornada após jornada espero adesão em massa nesta Liga Fantasy Liga do Mais Futebol aqui na Liga do Joga Simples token está aqui e depois na descrição vou deixar o link por isso Maltinha foi feita a apresentação vocês estavam a dizer Luís você só joga Cartola Cartola Liga do Brasileiro vamos jogar a Liga Portuguesa vamos temos que esperar que as plataformas abram não joguei a Liga Record porque a Liga Record pediu-me 3€ e eu não vou pagar por uma coisa que é um entretenimento aqui para o canal Joga Simples para vos entreter e para vocês também estarem ao meu lado nesta competição Mais Futebol é um portal sério é um portal já conhecido por muita gente e espero que isto funcione porque é a primeira vez que eu vou jogar esta Fantasy League Liga Mais Futebol por isso já vos dei aqui a indicação dos meus jogadores mais ou menos como é que eu vou escolher mediante a jornada e as equipas que jogam em casa e depois a batalha com o dinheiro com o nosso orçamento já vos dei aqui alguns toques mas espero que vocês acedam em massa a esta Liga Mais Futebol e vamos ter uma temporada em grande Maltinha aquele like que zão neste vídeo o like é muito importante para o apoio aqui ao Joga Simples e espero que vocês acedam a este desafio a esta nova série da Liga Mais Futebol mas se inscrevam na Liga Joga Simples muito obrigado Malt Joga Simples Maltinha Joga Simples